É isso aí galera, chegando aqui no túmulo de Feio Damião Vou fazer mais um videozinho pra vocês, viu? Pra você que não me conhece, sou Antônio Nuno em vídeos de paisagem Vou mostrar pra vocês mais uma vez chegando aqui no túmulo de Feio Damião, viu? Já tá tendo uma celebração lá dentro E lá dentro vou mostrar pra vocês o maior detalhe, viu? É isso aí galera, chegando aqui também Já tá tendo aqui Vai ser que eu canto aqui e vou mostrar pra vocês aqui, viu? Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva Deus! Chega agora pra rezar o maior Pai, ósseo que está no céu Santo e graça seja o nosso mundo Venha a nós, ósseo Seja feita a nossa vontade A nossa fé e a nossa fé É o nosso, cada filho que ganhou É Pai, ósseo que está no céu Assim como nós, levamos a quem o Senhor pediu Que nos rejeitem a carregação Vale o prazo e o maluco Amém Água e a mente E a água e a água e a água Bendita suas vozes na fé Bendita o teu corpo Nosso reino de Jesus Santa Maria de Deus Rogai por nós pecadores Acorde na hora do nosso amor Amém Dê-lo comigo Sagrado coração de Deus Sagrado coração de Deus Nós temos confiança em nós Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Rogai por nós Nós temos confiança em nós Que nos rejeitem a paz Bora dizer assim Céu de Jesus Céu de Jesus Frente a minha Glória por nós O coração de Jesus Nossa Senhora das Graças Frente a minha terra Que bença sobre bença Viu? Amém Frente a minha terra Esse ano Vai ser o último domingo De maio Que eu não sei De maio É o último domingo Quem puder O que puder Vem pra outra oportunidade Se alguém quiser Como assim Vem a encostar lá Bora sair contando Abençoa essa missão Abençoa essa missão Vem a encostar lá Vem a encostar lá Vem a encostar lá Obrigado. 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 Amém, amém, amém. Obrigado. 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 Não vou falar muito porque tem muita gente aqui, eu não vou estar falando muito por aqui não, mas vou mostrar para vocês, vocês vão lendo aqui, está explicado aqui, isso aqui é a cama dele, tem umas fotos dele por aqui, tem uma cadeira dele se sentar por ali, isso aí é a cadeira dele onde ele se sentava por aí, está chegando a senhora por aí, tem essas, esses quadros aí na parede, isso aqui é a casa onde ele vive dia a dia por aqui, né? Esses quadros aí, um quadro muito bonito com a foto dele. Um quadro muito bonito com a foto dele. E agora que vai dar uma palavrinha para o YouTube aqui, fala aqui do convento aqui pra mim agora. Sejam bem-vindos ao convento São Félix, onde está o ferrado, o trem da menina do Rosano, venha nos visitar. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Amiga de onde? Tão Tão e Vilela. Tão Tão e Vilela. Tão Tão e Vilela. Tão Tão e Vilela. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Encontrando mais um rumeiro de Tão Tão e Vilela aqui na Lagoa. Essa aqui eu já vim em Juazeiro, não já? Já hoje. Já, já deu palavrinha. Fala um pouquinho aí, vai. Pra Juazeiro já tenho 66 viagens, graças a Deus. Graças a Deus. Tem 51 anos com 66 viagens, não tá bom? Ontem eu já tenho vídeo gravado com a senhora em Juazeiro. É. É isso. Com a graça de Deus da Virgem Maria, hoje nós temos aqui pra fazer a visita o tomo de Fred Damião. Ele que foi o santo que me botou na igreja. Isso. Meu pai chegou aí na cidade de Peira Nova, na época que é Tão e Vilela. Comigo com 6 anos de idade. E com o mês que meu pai chegou, deixou minha mãe com 4 filhos. Por a graça de Deus encontrei Fred Damião. Aí ele me pegou e me disse a minha filha, fique na igreja, o seu lugar é na igreja. Não saia da igreja senão você se perde. E eu, graças a Deus, com 6 anos de idade, já tenho 51 anos, vivo na igreja e amo Fred Damião. Ele é a emoção da devoção. Em nome de Jesus. Em meio de agosto do passado eu tive uma promessa, eu tava com, já capaz de perder meu carro. Uma faixa de fungalena. Era a parcela de 2.800 por mês. E eu fui no banco tomar empréstimo, tomar empréstimo, capaz de perder meu carro. Aviso do banco. E eu, depois eu ia no banco e tudo, aí eu testei o Fred Damião, deixei o homem na panela da minha casa, dizendo eu recorrei a tanto banco e com o Santo Poderoso Milagroso aqui, vou pedir a ele. Eu me ajoelhei, rezei, acendi uma vela e pedi, Santo Fred Damião, me ajuda a pagar meu depo do carro, pra eu não perder esse veículo. E eu vou pra o Convento São Fértil, e levarei o carro comigo. O senhor acredita que dentro, eu pedi de manhã, quando foi 3 horas da tarde, o meu Jesus chegou. A senhora tá triste por quê? Eu disse, porque eu tô com isso. Aí eu contei a história, eles vão pro banco agora. Eu dependia de 10 mil, eu trouxe 14 mil pra mim. Foi pagando, e eu paguei a versão no carro. No outro dia, quando eu estava aqui, eu estive aqui no dia 11 de novembro, no dia 11 de novembro, não, dia 11 de agosto, antes do dia dos pais. Pra pagar a promessa, põe no meu carrinho ali, mas eu elei, paguei a promessa de Santo Fred Damião, e no carro pra todo mundo. A passagem, o depo do carro, que era só 1.800, passou por 500 reais, todo mês. Repara que milagre. Pois é. De um atouro. É um milagre, né? É um milagre, é um milagre. Aí eu só tenho que agradecer a esse Santo Fred Damião, que lhe botamos na igreja, e ele é um Santo poderoso, viu? Que Deus abençoe. E eu faço muito de vir também, que eu tenho um canal do YouTube, muito obrigado pela palavra. Eu tô inscrito no seu canal lá, que eu ir lá. E eu faço muita oração e devoção. Toda vez que eu vim aqui, eu também gravo. Obrigado, meu amor. Que Deus abençoe, viu? Amém, amém. Obrigado, amém. Deus abençoe, viu? Amém, meu irmão. Eu vou estar no São Severino do Ramo, daqui pra de noite, não é mesmo? Já, já. Já, já. Tamo lá, se Deus quiser, vou parar também. Obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço, viu? Vá para a Tua Vila também, que lá tem muito devoto, Santo Fred Damião. Quando a Romareia for parar, vou parar também. Vá. Um abraço, obrigado. Eu estou com a estátua deste amanhã, para apanhar de frente a minha casa. E quando eu apanhar, no convite no YouTube, eu vou convidar o senhor para fazer um vídeo lá. Vai vir lá. Beleza. Obrigado, meu amor. Tudo de bom. Amém. Amém. Cadê a sua garrafa? Uma coisa, irmão. Chega. E aí, irmão, eu quero dizer, mas eu não quero saber agora, né? Você está certo. Fica à vontade. Deixa aí, irmãzinha. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir. uma vez.